e agora vamos ver o resultado daquela hora né cara que trabalha vou te falar são três e cinco mais quatro meu amigo é brincadeira não não quer fazer não faz não que se for começar para terminar ou tiver alguém para te ajudar mesmo assim é sinistro como é que ficou eu resolvi passar o eletroduto por cima mesmo devido ao suporte tipo assim é manutenção futura vou ter que encher a lateral de isopor de 20 depois ó tá vendo ou então fazer uma chapa de uma chapinha né é fazer o forramento aqui da o forramento da porta aquela forração igual a porta ali ó aí compra o material melhor forra aqui ou então este de isopor e parafuso aí com parafuso alto atarrachante essa Kombi ela é ela é cargueira ela tinha os buracos ali no vídeo anterior que que eu resolvi fazer tampar os buracos como na solda os lanterneira aqui meu Deus do céu lanterneiro o funilheiro cara pelo amor de Deus nossa o o faz tudo não faz nada nunca vi na minha vida caras aqui deixa para lá aqui que eu resolvi fazer umas rolha fiz umas rolha de isopor né fiz umas rolha de isopor ó tá vendo rolha e coloquei lá no buraco pintei aqui no vídeo anterior tá tudo aí eu pintei aproveitei pintei a caixa do cofre que bonito ficou maneiro ó se Deus quiser trocar esses bancos aí deixar dois bancos filé tirar essa barra mas aí o acabamento como é que ficou agora montar ela toda colocar o o a madeira náutica ali né o compensado naval eu tô correndo atrás do do verniz naval não acho aqui já procurei o Brasil inteiro Deus me livre só tem um comum mas olha o resultado ficou filé em tá vendo aí ó ó aí ali ou eu coloco manta térmica ou então vai direto isopor também ou então só na manta e depois os móveis e a gente tem um banheiro é o banheiro só de menos ó como é que ficou embaixo ó ó tava aqui só me travando legal tá lá como é que ficou vendo lá eu tampei os buracos com arrolha por lá por cima também tá vendo colei com silicone embaixo eu livre lavei lixei pintei com jet preto e passei a manta térmica olha o outro lado aqui quem sabe faz a hora fica esperando acontecer tá esperando esperando lanterneiro pelo amor de Deus olha lá aqui ó ó tá vendo aqui é o motor no caso ó ó lá tá vendo aí ó lavei tá dando pra ver né lavei né lixei depois sequei meti um jet preto ó e coloquei a manta a manta alta adesiva lá tá vendo ela tem esses dreno ela tem esses dreno aí porque ela é cargueira né a mista pelo que eu sei não tem como é que ficou aqui ó lá mesma coisa tá vendo ó ó lavei lixei sequei tudo pintei ó lá coloquei a a rolha fiz um tipo uma rolha de borracha de borracha de como é que chama isso aqui de isopor e coloquei silicone cara já tá terminando o dia cara vou te falar é trabalhoso brother amigo se for começar é para terminar porque é trabalhoso aí ó é trabalhoso para caramba eu já queria pintar aproveitar e pintar o a porcaria ele é porcaria não né o compensado naval cara mas agora falta o teto deu uma moralzinha na coluna branquinha tá vendo ó ó e colar o isopor mas pelo que eu tô vendo tá ali o silicone mas falta pistola e eu tenho a pistola e nunca usei sumiu fazendo o telhado lá de casa lá do condomínio mas olha o resultado aí ó tá vendo deixei o parafuso aqui do cinto sei que tem um cinto mas o cinto é um cinto de três ponta diferente eu quero colocar o original lá tem um parafuso ali tá vendo lá ó ó o conduíte resolvi deixar por fora mesmo porque manutenção vai fazer os móveis ali e aqui aqui vai ser o baú já é o baú né tem que montar ele de novo aqui ó tá vendo onde tem o onde tem o aqui ó os tampões ó não fica com esses buracos aqui né meu ia ficar esperando a boa vontade de arrumar um lanterneiro aí olha aí as laterais aqui vou fazer as madeiras né mas aí ficou show de bola cara muito trabalhoso quantos minutos já seis minutos agora é só montar agora vou montar e as laterais agora ficou mais fácil as laterais que eu diga isso colocar o banco de volta ao banco aqui ó o banco cama né bateria botar aí de volta e eu também aqui é um isopor de 20 tá vendo que eu falei para os vídeos anteriores para que é isso tudo para poder melhorar a acústica da Kombi como assim melhorar no sentido de reduzir a acústica da Kombi eu coloquei um isopor de 20 tá vendo um isopor de 20 forrado a intenção é passar a manta térmica de lá para cá todinho tudo isso para evitar o a freqüência gerada pelo motor que é muito alta né apesar que ela ficou bem é motor lá atrás é 1.6 e injeção eletrônica já mas quanto menos unido melhor né mas enfim um colchão de 20 o teto é de 15 ó vou colar com silicone esperar o o tio chegar aí o tio arnaldo chegar com a pega pistola emprestado e colar isopor isso aqui eu vou deixar porque é do resfriar aí colocar para tirar de novo cortar já faço uma coisa só quando chegar que eu ainda não comprei dinheiro tá 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 curto graças a deus eu comprei o pessoal porta pote tá nos vídeo anterior comprei o de 20 litros que é um banheiro químico com vaso tem vazio tem descarga multi show o fogão aqui também que já tá vindo eu olhei pela internet ele tá em já tá em Goiás pelo Mercado Livre e futuramente aqui vai ser um gavetão um gavetão para guardar colocar materiais de limpeza em cima os armários de roupa lá que eu pensei que ia dar para fazer hoje armário de roupa lá aqui os armários futuros de comida a cama mas aí ficou esse resultado aí aí que vocês vêm aqui que vocês acharam entendeu ainda tem os tem um isopor para terminar aqui que quero isolar toda a parte o peio é caro né aí o silicone serve só ficar segurando aproveitar um sol desse é mais coisa isso aí ó ver que se vocês acharam aí cara na moral muito trabalhoso 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 demais fazer fazer isso aqui vende de borracha eu não achei nem no Mercado Livre é os tampões que ela tem ela tem três por ser caro aí eu tampei claro ia tampar com solda mas aí eu resolvi fazer isso fiz fiz a tampa tampa botei silicone como eu mostrei trabalhoso para caramba aqui ó olha aí então que por cima e por baixo tá vendo lavei lixei sequei pintei ela beleza isso aí eu cuidar da casinha e aqui deu uma moralzinha aqui ó tampando aqui ó lá ó aí ó que quando encosta na tem uma outra piche ó depois isso aqui mete até um wd sai mas ó ficou show em olha aí aí ó outra coisa né cara fala sério ó é outra coisa né não ó aí ó e as laterais é o de menos né parafuso autobrocante fazer a tampa aqui só desse lado desse lado também aqui eu pretendo fazer o banheiro os móveis vão vir aqui tudo guarda-grado guarda-roupa aqui ainda sobrou um jet olha aí com filé tá vendo ó ó deu uma moralzinha aí ó também tá caprichado tudo um jet é bom que é seca rápido né aí procurei fazer acima do piso ó tá vendo o outro eu vou vim de lá pra cá por cima desse para evitar qualquer tipo de de fuga né fuga que eu digo é um buraquinho tá tem um buraco ó tá vendo que eu fiz inteiro foi subindo ó subindo ó tá vendo subindo para não ter o cara pode até jogar água aqui vira uma piscina mas tipo assim mas não ter fuga não ter buraco fiz só um remendo aqui legalzinho aqui ó evitar essa água que bate aqui aí que vou botar tábua e a tábua vou fazer uma cantoneira na na tábua aí vai esconder isso aqui seu de menos aí corta no estilete ou então quando botar o compensar do naval aí vou botar uma cantoneira mas ó show de bola branquinha olha aí ó aqui vai ficar legal né manutenção com conduíte já expliquei porque que eu coloquei conduíte lá o fio da câmera retinho ó você vai corrigindo aos poucos né eu tenho 73 eu não quero que passe daqui não olha eu consigo ficar eu consigo ficar em pé ainda tipo assim em pé vírgula né em pé em pé não mas tipo assim você pode perder muito né eu quero daqui assim pode ver que tá faceado né tá faceado teto tá faceado aqui com a coluna tá bom quando tiver dinheiro a gente comprou logo o motorhome pronto mas é isso aí galera trabalhoso para caraca muito trabalho vou ficando por aqui próximo passo agora é o teto aí quando fizer o teto falo com vocês aí foi a sugestão ó quem tem a combi cargo não tiver o tampão faz igual fiz aqui ó de isopor e também não um dois ali três ali tampa embaixo então em cima beleza é isso aí galera caraca cansadão mano cansadão 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 mesmo mas ficou maneirinho né ó o jetzinho cansado quebradaço mesmo é muito trabalhoso mas é satisfatório né pô tu tá fazendo tua casa né pô vai dar um rolê onde tu quiser entendeu eu depois eu pretendo fazer é comprar geladeira nova eu vi a mil e pouco um pouco nova 220 mesmo aí eu ligo no inversor do e no inversor porque vai comprar de 12 volts tá 3.000